Música Fala galera aqui é o Thiago Silva trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez vamos passar aí o nerd gigante né Passar o nerd gigante, preciso de... deixa eu ver se tem aqui uma investigação Temos, temos ali, aí ó, rank 50, com bastante dinheiro Ok, vamos lá, vou colocar aqui pra não entrar ninguém, passar sozinho Vou colocar aqui já pra aparecer bem de frente com ele Vamos usar um vale aí, quem sabe venha um pedriacho também Bom, lembrando que o nerd gigante, a fraqueza dele é raio né Preciso fazer mais umas... Umas... Umas poção máxima aqui que as minhas acabaram Ok Já tá bom só pra fazer o vídeo mesmo Como vai ser ali na fenda do oceano, vou levar uma água, uma bebida gelada né Porque se ele for pra algum outro lugar que é calor, a gente tem bebida gelada aí pra aguentar aí altas temperaturas Vamos mudar aqui de equipamento Já tô com o arco elétrico Tá tudo certo Dá uma olhadinha aqui no adorno Dá uma olhadinha aqui no adorno Tô com... Vitalidade aí Tá É, vamos tentar passar dessa... Nessa configuração Tentar passar nessa configuração mesmo Tentar passar nessa configuração mesmo Vamos ver o que que dá né Beleza Então, vamos dar aquela comida básica aqui né Vou ir na sugestão do chefe mesmo Vamos... Ficar... Ficar na outra coisa não Vamos... Sempre... Usar um grão de defesa e um... Um grão de força aqui Aqui eu vou colocar logo o manto do impacto Pra tentar atordoar ele É... Esses gritos dele aqui é... Enche o saco Mas bora lá Vamos... Dar início aí Uh... 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 É... Tomar muito cuidado com ele aqui pessoal Porque... Alguns ataques dele aqui é... 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 Hit kill tá Opa... Chega de gritar Caiu... Vamos lá... Aproveitar aqui... Vamos dar aquela recuperada aqui... Opa... Opa... Colocar o migato aqui pra... Trabalhar um pouco... Caiu Rapaz Recuperar ele Um pouco aqui Tomando aqui do Temporal Vamos Olha o golpe hit kill aí Realmente aqui Se eu não tivesse com o mato temporal Eu já tinha ido Pro saco já Já tinha ido Fazer uma visita no céu já Se eu não tivesse com o mato temporal Vamos Vamos Usar aqui um Isotônico aqui Vai ajudar bastante aqui A gente Equi Vai Vamos Vamos Opa! Aproveitar e catar aqui as pegadas dele que sempre pode dar uma investigação, temos material aqui de nerd gigante, sempre pego aqui as pegadas dele pra... Conseguiu uma investigação boa no caso. Ok, falta... Deixa eu já... Antes que acabe quando eu chegar lá... Acredito que... Eu vou chegar já no lampejo, né? Pra... Como é level 50... Vamos dar mole, né? Ó... Ele já chega... Você não chega no relâmpago aqui... Ou no relâmpago não, no lampejo... Ele já chega chegando mesmo... Ele vem pra... Derrubar você mesmo de vez... Sai daí, sai daí... Sai daí... Esse disparo potente é muito massa, galera... Sai daí, rapaz... Tá doido, né? Olha... Agora eu dei sorte... Agora eu dei sorte que ele ia vir com tudo... E o arco aí tá dando um dano elemental muito bom... Consegui dar uma parada no ataque... Mas... E... Prolongador de esquiva, pessoal... É muito bom mesmo... Ele já tá querendo vazar já... Ele já tá... Tá pedindo arrego já... Vou passar pra vocês a build que eu tô usando aqui... Se vocês quiserem copiar... É uma boa pra enfrentar Nerger Gun... Qualquer inimigo aí com... Seja fraco a dano de raio... É muito bom mesmo... Olha... Ó... Falei? É... É uma só... Se acertar... Se acertar, acabou... Ah, mas... Ah... Não, acho que nem dá pra comer ainda não... Eu vou... É... Olha... Ele tá indo embora... Será que eu consigo... Bater mais um pouquinho? Ah... Não vai dar não... Não vai dar... É... Eu vou... É... Provavelmente agora eu creio que ele morra... Não vou usar isotônico não... Vou usar a bomba aqui na... Na cara dele... E vou usar um revestimento de poder aqui... Olha lá... Dormiu... Eu acredito que ele não vai morrer também... Com essa... Com essa bomba aqui... Level 50, né... A gente... Eu vou usar o isotônico... Melhor... Não precisar do que... Precisar e na hora não... Não poder usar... Então vou usar aqui o... Vou usar o imunizador também... Vou ver que já tá aqui... Vou usar um... Um isotônico... Isotônico é vida... Não usou... Ai cara... Apertei o... Mas não vou usar não... Vambora... Sai daqui, bicho... O manto... Esperar aí o manto do temporal ficar bom aí... O manto do temporal ficar bom pra gente... E agora ele vai vir virado no... No capiroto agora... Olha lá... Aaaah... Aaaah... Meu Deus... Tá... Tá feio o negócio aqui... O negócio aqui tá... Tá punk... O negócio aqui tá feio... Deixa eu ver se dá pra comer... Deixa eu ver se dá pra comer... Nem... Nem sei se dá pra comer já... Não... Vou pegar aqui o... Na caixinha aqui... Ah... Agora já dá pra comer... Olha lá... Mas defesa... Não adianta... É hit e kill e não tem jeito... Deixa eu ver quanto tá meu ataque aqui... 222... Vamos pro ataque aqui... Vamos ver pra quanto vai... 240... Tá muito bom... Muito bom... Muito bom... Comer mais um grão aqui... 252... Um grão de defesa... Aumentar a energia aqui... E vamos usar um isotônico aqui... Que eu não... Se morrer agora... Já era... Aí... Game over... Não adiantou nada... Perdemos o vale... Vale que a gente usou... Não serviu pra nada... Mas... É assim mesmo... É assim mesmo... Se eu não tivesse desmaiado... Lá naquela primeira lá... Provavelmente... Ele já teria morrido já... E... Não teria vindo pra essa área aqui... Que... Ele no level 50... Ou 100... Nessa área aqui é... Já é um pouco mais complicado... Olha... Ele deitou de novo... Vai tomar bomba na cara... Vai tomar uma bomba aqui... Vou colocar o... Temporal... Que eu não sou... Vou vacilar agora... Cara... Esse ataque dele é muito apelão... Ae... Passamos... Vamos ver se vai vir... Alguma recompensa boa... Vamos ver se vai vir... Uma recompensinha legal... Eu acredito que... Como a gente... Sofreu dois desmaios aí... Eu acredito que... Talvez não venha... Nada... Nada tão bom assim... O certo aqui é fazer sem desmaios... Para não reduzir a... Para não reduzir a... Para não reduzir... Os prêmios né... Então... Se você... Se você faz sem desmaios... Maior é a chance... De catar pedreachos raros e... E... Catar também... Ó... Adicionando uma investigação... Catar pedreachos... E catar joias também... Raras aí... Né... Vamos dar uma olhada aí... O que a gente ganhou... Aí... Não falei... Ah... Se bem que... Dropou um pedreacho ali... Não sabemos o que é... Vamos saber agora... Pedreacho reluzente... Vamos ver... Pedreacho guerreiro... É... Mais ou menos... E joia do bombardeiro... É... Mais ou menos aí né... Não foi aquelas coisas não... Aqui ó... Acabei de... Concluir uma... Uma caçada aqui... Deixa eu entregar ela aqui... Uma esfera de armadura avançada... Mais uma... Mais uma também... E três esferas de armadura rígida... Muito bom... Vamos... Vamos registrar mais aqui... Vamos ver a investigação... Tem essa aqui do Quirin... 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 Esse... Quirin aqui não é o Capiroto... Mas... É level... 50... Deve dar um trabalhinho... A gente tem o Nerd Gigante aqui ó... Né... Level 1... Level 1 né... No caso... Oito estrelas... Fácil de fazer... É... Não... Tensionou muito... Investigação... Boa não... Tem uma do Valhazaki aqui... Rank 50... Temos uma do... Cuxala aqui... Que já tá lá... Registrada lá... Ah... Deixa eu já... Colocar as missão aqui já... Registrar as caçadas... Eu nem vi... O que tem que fazer aqui pra terminar... Ah... Ah... Eu já fiz tudo já... Beleza... É... Mostrar a minha Build pessoal... Que eu tô usando aqui... Bom... Tô usando... O... O... É... O arco elétrico de Kadashi... Né... Tube Kadashi... Muito bom... Não tem... Não tem... É... Como é que se fala... Aumento nele... Ele tá... Original aí... Ainda dá pra eu fazer aumento... Só que tô esperando... Dropar aí a joia... Né... Que é difícil... De pegar pra caramba... Tô usando... Amuleto da boa forma... Manto do Impacto... Pra... Atordoamento... Que é muito bom... E o manto do Temporal... Que... É... Padrão... Né... O manto do Temporal é muito bom... E aqui eu tô usando... O elmo... De... Rath... Beta... Armadura de Rathalos Beta... Avanços de Kaiser Beta... Que é o Teostra... Cinturão de Damasco... E... Diablas Negra... Certo? Tô usando tudo Beta aí... Pra aproveitar os engastes... Tá pessoal... É... Então... Aqui ó... Vou mostrar pra vocês... Se tá ficando lá... Ataque de Raio Level 5... É... Exploração de Fraqueza... Nível 3... Constituição Level 3... Se você quiser... Constituição Level 4... Você pode trocar as botas de... De... De Graves de Jar... Por... Por Lava de Oz... E... É isso aí pessoal... E... Eu uso essa Beauty aqui... E... Dá super certo... Pra mim... Não tem problema... Usa ela padrão... Pra quase tudo... Só... Usa ela pra quase tudo... Padrão... Mesmo... Não mudo... E... Fica bom... Viu... Aqui... As vezes eu mudo aqui ó... Eu... Coloco... Acho que é aqui... A parte da... Do peitoral... Eu coloco... A armadura de Damasco... Que ela dá mais... 3 de... Dano de Raio... Aí que eu faço... Eu coloco ela... Venho aqui no usador... Nem mudo... Que ela tem... 3 adornos também... Né... Aí eu não tenho necessidade... De usar tanta... Joia de Raio... Eu posso tirar... Essa joia daqui ó... Essa joia de Relâmpago... E por outra coisa que eu quero... Entendeu... Posso colocar... Vitalidade... Ficar com... 200... Aí... De HP é muito bom... Hehehe... É muito bom... Posso colocar... Outra coisa também... Eu posso colocar Glutão... Glutão é muito bom também... Posso colocar... Pra quem tiver aí... Né... No caso... É... Joia do... Do ataque... Pode pôr também... Funciona... Aumentar um pouco... O ataque... Enfim... Você pode usar o que você quiser aqui... Né... Mas... Aqui eu uso assim ó... Joia da dispersão... Level 3... Que é muito importante... Pra dar... Daquele disparo... Com as flechas... Que... Tirar bastante... Tano... O arco magnífico... Tem que ter... Não tem jeito... Né... Pra aumentar o... Level de... Máximo de dar carga... Em 1... E... O que ficaria bom aqui... Pra ajudar a gente... É se... Trocasse um engaste aqui ó... O elmo do... Do Hatt... Quer ver ó... Equipamento... Mudar aqui o equipamento aqui... Posso colocar aqui ó... Um level 2 aqui ó... Esse aqui... Ataque de raio e reforço crítico... Tá... Ataque de raio... Level 2... Ah... Eu tenho aqui... Exploração de fraqueza... Também... Que é muito bom... Né... Tapar o olho de dragão... Temos o chifre do Kirin... Tem uma... É... Maratonista... Que é ajudar... Também a gente... Ali no... Na... Cadê... E ajudar a gente... Ali na parte de vigor... É um... É um... Nerd gigante... É um de damasco... Esse aqui... Tem artesanato... Ah... Esse aqui não... Esse aqui... Força de defesa... Afiação Hano... Fortificar... Eu poderia estar colocando esse daqui... Poder de atordoamento... Exploração de fraqueza... Muito bom... Só que... E ele é... E ele é level 2... E já... Eu já estava usando ele... Eu posso usar ele aqui... Tapar o olho de dragão... E posso mudar aqui... O... Adorno... Ele está com... Do nocaute... Ó... Isso aqui... Atordoar... Muito... Rápido... Pessoal... Né... Então... Isso aqui... Você pega o Teostra... Você acaba com ele... Hehe... Vou fazer um vídeo... Também... Dando um... Cacete no Teostra... Aí... Logo mais... Vou estar postando... E é isso aqui galera... Que eu faço... Vou... Vou estar mostrando desse jeito aqui... Com o poder de atordoamento... Pra vocês... E... Vou mandar no... No próximo... Não... Próxima semana não... Posso mandar amanhã... Como que fica... Desse jeito que está aqui... Com... Atordoamento... É... 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 Eu não entendi o que ele falou... Já do no... Nocaute... Com... Poder de... Atordoamento... Belezes... Se você gostou... Deixa seu like... Se inscreve no canal... E... Até o próximo vídeo... Valeu galera... Tchau... 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 Tchau...